E você está sentindo dor no olho ainda? Bastante e tem sido isso constante e aumentando. Você está sentindo mais dor? Muito mais dores, fortes, como se fosse a sigla desse exemplo, como se fosse faca enfiando vários. Então, eu gosto que a pessoa venha para cá e, se possível, saia. Nem sempre consigo, na maioria das vezes a pessoa saia porque já acabou o tratamento. Não porque a visão melhorou, porque ela está mais independente, porque ela tem mais qualidade de vida, mas não porque a visão melhorou. Então, quando a visão melhora, eu fico radiante. Porque quando vem para cá é porque a gente está começando um caminho novo. Então, nesse caso, assim, respondendo a tua pergunta toda da coordenadora, realmente tratamento cirúrgico para isso não tem. E é engraçado que você me puxou uma coisa, de uma semana para cá, eu lembro que eu falei de vez em quando, eu estou perto, e isso está sendo quase diário. É, mas é por isso que eu elegei para você fazer tratamento aqui. Eu quero que você comece a aula de informática. Eu já pedi para eu botar você na frente de espera para a gente, essa mobilidade. Para você aprender a se movimentar em ambientes estranhos, aprender a usar bengala. Você, ah, não quero usar bengala, não tem problema. Para você aprender a se movimentar com uma pessoa te guiando, né, sem você estar se machucando, sem tropeçar. Você ter uma vida mais independente, né, não vai ser completamente, porque vai ter sempre alguma coisa que vai precisar de ajuda. Mas é uma vida um pouco mais independente, com um pouco mais de qualidade de vida. É isso aí que a gente procura fazer aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri